Educar sem bater nem maltratar. A proposta do Poder Executivo determina que as denúncias de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante sejam feitas ao Conselho Tutelar. O texto também prevê que os pais ou responsáveis e os filhos vítimas de violência sejam encaminhados a programas de orientação e a tratamento psicológico. É uma lei que ajuda a educar as pessoas, não é uma lei punitiva. Essa lei contribui para que possamos ter cidadãos melhor preparados para o futuro. O projeto, antes conhecido como Lei da Palmada, foi rebatizado de Lei Menino Bernardo, morto em abril no Rio Grande do Sul. Bernardo chegou a pedir ajuda. Alegava maus tratos e repúdio da família. Queixou-se de falta de atenção do pai e da madrasta. Defensora da lei, a apresentadora Xuxa veio ao Senado acompanhar a votação. Ninguém vai prender ninguém. As pessoas falam, mas se eu der uma palmada, você é preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. A ministra dos Direitos Humanos, Idelis Salvat, também esteve no Senado. E até o neto do presidente Renan Calheiros acompanhou o avô. Hoje, 4 de junho, é o dia mundial das crianças vítimas de agressão. No plenário, a polêmica continuou. O senador Magno Malta diferenciou palmada de crueldade. Correção não tem ligação nenhuma com violência. É preciso que o texto dê claridade, porque senão tudo é muito subjetivo. O que nós estamos agregando aqui é mais do que punição. É oportunidade de esclarecer a essas famílias, a esses pais, a essas pessoas responsáveis sobre como se pode e se deve agir. Apesar do debate, o texto foi aprovado sem dificuldades. Para virar a lei Menino Bernardo, falta apenas a assinatura da presidente Dilma Rousseff. A partir deste momento da existência da lei, toda criança que vivenciar lesões físicas, que tiver sofrimento físico, toda criança que for humilhada, ela estará mais passível de ser protegida por um sistema que deve envolver todas as estruturas do Estado. Apesar do debate, o texto foi aprovado.